Em entrevista à imprensa, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, afirmou que a questão de autorizar a venda de bebidas nos estádios, um dos pontos da Lei Geral da Copa, vai ser objeto de lei federal. O projeto que o governo enviou ao Congresso Nacional modifica uma lei suspendendo essa proibição durante esses eventos, apenas para o efeito da Copa do Mundo. E a nossa interpretação é que a modificação de uma legislação nacional subordina a legislação estadual. Então a nossa interpretação é que o projeto do governo resolve essa questão também para os estados.